Falaremos hoje da China e do perigo que ela está a representar a nível mundial. Falaremos também da cimeira da Cplp e do Brasil, quer nessa cimeira, quer nos problemas que o Brasil está a passar neste momento. Sejam bem-vindos a mais um Política Impura na Rádio Transforma. Peço-lhes que partilhem, que subscrevam o canal, coloquem gosto e ouçam até o fim. Uma lúcida análise sobre os acontecimentos políticos com Henrique Prior. Política Impura na Rádio Transforma. Começamos então por falar da China, neste momento, a grande potência mundial. E começamos por falar, desde logo, de algo que foi levantado por Noam Chomsky, que todos sabem que é um grande homem da esquerda americana. Não só um defensor da justiça social, mas também um defensor da liberdade. E Noam Chomsky alertou a comunidade internacional para este perigo. Neste momento, a China detém cerca de 80% da propriedade das terras raras a nível mundial. Isso é extremamente grave para o equilíbrio de forças a nível mundial. As terras raras servem, nomeadamente, para os chips dos telefones, dos telemóveis que nós temos, para as televisões de ecrã em plano, para os computadores, para toda a informática que nós temos, mas também, e isso é muito importante, para raios laser e para os caças, aviões caças, aviões de combate da última geração. E neste momento, a China detém cerca de 80% desse tipo de terras a nível mundial. E inclusivamente detém terras dentro dos próprios Estados Unidos da América que aceitaram vender esse tipo de terras aos chineses, apesar do Trump propagar muito a defesa contra o domínio chinês e a invasão chinesa, mas a verdade é que era muito de conversa fiada por parte de Trump. Noam Chomsky, um homem que deve ser ouvido a nível mundial, um homem já com 92 anos, uma das figuras cimeiras da cultura, particularmente da linguística, a nível mundial, alertou o mundo para isto. Neste momento a China está a ter o monopólio das terras ricas a nível mundial. E é importante que o mundo esteja alertado para isto e não permita que a China avance para deter a totalidade, ou quase totalidade, das terras extremamente ricas e raras a nível mundial. Note-se, a China acabou agora de condenar um estudante de Hong Kong por se manifestar contra a destruição das liberdades que a China está a levar a cabo em Hong Kong. É certo que grande parte das manifestações em Hong Kong muitas vezes deixam muito a desejar porque são consequências de jogos políticos internacionais extremamente complexos, mas há algo muito importante que tem de se reter das manifestações em Hong Kong. E é isso que é essencial. É a defesa da liberdade dentro desse território autónomo que é Hong Kong e que a China se comprometeu através de tratados a respeitar essa liberdade e a permitir que Hong Kong tivesse um regime democrático, democracia, um tipo ocidental, nesse território autónomo. Infelizmente, a China não está a respeitar esse acordo que fez com a Inglaterra. Por outro lado, face à atrabiliária, completamente atrabiliária e inútil e inclusive condenada pela ONU à atuação dos Estados Unidos em levar a cabo sanções contra Cuba, neste momento, aquilo que as sanções completamente ultrapassadas, completamente atrabiliárias que os Estados Unidos estão a desenvolver contra Cuba e que impedem que Cuba tenha, por exemplo, medicamentos, que Cuba tenha acesso a tecnologias avançadas e que satisfazem essencialmente os interesses dos gangues americanos da Florida, essas sanções, já há muito que deveriam ter acabado, estão condenadas pelas Nações Unidas, já há muito que deveriam ter acabado. Infelizmente, Biden continua com essas sanções. O que é que isso produziu? Um acordo entre a China e Cuba, no sentido de que a China fornecerá a Cuba novas tecnologias, medicamentos e outro tipo de produtos, nomeadamente petróleo, que eventualmente por outros países poderá fornecer-lhe e que vão boicotar as sanções económicas americanas. Repare-se, não só as sanções económicas americanas contra Cuba não têm produzido os resultados que a América queria, como inclusivamente atiraram agora Cuba para os braços da China. Isto é, se a União Soviética, que apoiou em tempos Cuba, nunca quis enviar tecnologia de ponta para Cuba, mesmo a tecnologia de ponta que tinha, que era atrasada em relação à tecnologia disposta pelos que dispunham os Estados Unidos da América, nem essa tecnologia de ponta a União Soviética mandou para Cuba. Agora, a China não tem a mínima hesitação em fazer isso em relação a Cuba. Isto é, os Estados Unidos não percebem nada daquilo que está a passar a nível mundial. As suas intervenções a nível mundial têm tido como resultado apenas sucessivas derrotas. Veja-se o que sucedeu no Iraque, o que está a suceder agora no Afeganistão, em que a intervenção está com uma estrondosa no Afeganistão. Implicou também agora uma estrondosa derrota americana no Afeganistão e uma retirada sem honra nem glória do Afeganistão e é esse tipo de política que sucessivos presidentes atrabiliários têm levado a cabo em prejuízo dos Estados Unidos e da liberdade a nível mundial. Infelizmente, a Europa tem sido de uma maneira cega esse tipo de políticas que conduzirão, se forem continuadas, conduzirão apenas a um maior domínio da grande potência internacional, que é neste momento a China, que neste momento constitui um grande perigo para a liberdade do mundo. E daqui passamos para a cimeira da Cplp. A cimeira da Cplp traduziu-se em algo de importante. Pela primeira vez foi adotado o princípio da livre circulação de pessoas dentro da Cplp. Nós sabemos que até agora era necessário um visto para se circular dentro dos países da Cplp. Esse visto era demorado, era difícil de conseguir. foi adotado por Portugal, foi aceito por Portugal nomeadamente o princípio de que não será exigível um visto e o governo português comprometeu-se a apresentar uma proposta de lei na Assembleia da República em setembro para que fossem abolidos os vistos de trânsito dentro dos países da Cplp. isso é muito importante para muitos cidadãos brasileiros, angolanos, moçambicanos, guineenses, cavo-verdianos, timorenses, santomenses, que pretendem vir a Portugal, vir a Portugal para viagem de negócios, vir a Portugal até para viverem em Portugal, porque não para viverem em Portugal. Portugal precisa muito de gente jovem que venha do estrangeiro, porque, como se viu neste último censo, a população portuguesa diminuiu de 2011 para 2021, a população portuguesa diminuiu e isso constitui algo de dramático para o futuro do país, particularmente para a sustentabilidade da segurança social e é importante que Portugal se abra e se abra particularmente aos países irmãos da Cplp para que a juventude desses países possa vir para Portugal trabalhar e contribuir para a aproximação entre os países da Cplp, contribuir para o rejuvenescimento deste país que está a envelhecer de uma maneira dramática que é Portugal e assim, criar uma Cplp mais forte. Por outro lado, essa cimeira infelizmente não fez aquilo que era importante fazer num domínio que cada vez mais é determinante a nível mundial que é o domínio da informação, o domínio das novas tecnologias. Infelizmente não se avançou o suficiente no domínio da cooperação a nível da informação das novas tecnologias, por exemplo, do livro, da troca de livros dentro da Cplp, da circulação das obras literárias a nível da Cplp, nem sobretudo se avançou no que toca à cooperação a nível das televisões, das rádios, dos jornais, algo que era extremamente importante, sobretudo neste período em que as novas tecnologias estão a avançar a nível mundial e a cooperação acaba por se tornar mais fácil e mais importante. Seria também um instrumento, um grande instrumento de fortalecimento da língua portuguesa e das relações entre os países da Cplp, infelizmente, não se avançou muito nessa área, embora se tenha manifestado alguma intenção de prosseguir no que toca a essa área. Há algo que não posso deixar de referir relativamente a esta cimeira da Cplp em Luanda, que foi a ida do general Mourão, vice-presidente do Brasil, a Luanda, para se reunir com o presidente da República Angolana, João Lourenço, no sentido de que a Igreja Universal do Reino de Deus, conhecida em Portugal como IURD, mas no Brasil sobretudo como Universal, não visse os seus laços cortados com a Igreja Mãe do Brasil de Edir Macedo. Aquilo que estava a suceder é que Angola estava a perceber que havia uma drenagem de rios de dinheiro para Edir Macedo e para o Brasil através de Angola. Ora, aquilo que Angola fez foi simplesmente cortar com essa drenagem de dinheiros da Universal Angolana para o Brasil para que Edir Macedo não possa continuar com as suas atividades, particularmente não possa financiar as campanhas de Jair Bolsonaro como ele estava, como ele fez anteriormente e como ele quer fazer agora e que os rios de dinheiro vindos de Angola sirvam também para financiar a campanha desse nazi reconhecido que é Bolsonaro. Soube-se agora que as ligações com Bolsonaro a nazistas e a partidos nazis já vêm de longa data, vêm pelo menos desde 2004 em que ele tem correspondência com nazis declarados e portanto quando se fala em Bolsonaro como um indivíduo de direita mas não é propriamente um nazi, não. Sabe-se agora que ele ilugiou Hitler que se encontrou com uma neta do ex-ministro das finanças de Hitler e que essa neta é deputada no Parlamento Federal Alemão e pertence à AFDL o partido da extrema direita alemã ele encontrou-se com essa deputada e certamente terão delineado estratégias para conquista de poder pela extrema direita pelos simpatizantes nazis também no Brasil. Nomeadamente fazendo com que não haja eleições Bolsonaro sabe que vai ser derrotado em umas próximas eleições ele veio agora dizer que houve fraude nas eleições anteriores mas não apresentou a mínima prova disse que ia apresentar provas mas não apresentou a mínima prova e aquilo que ele fez foi dizer que tinha a convicção de que houve fraude e mais nada. Claro que aquilo que ele pretende essencialmente é a não realização de eleições é perpetuar-se no poder. O Brasil é um país em chamas onde a morte passa pelos sobretudo pelos mais pobres da população brasileira. O Brasil está a aproximar-se dos 600 mil mortos por Covid-19. Grande parte destas mortes podiam ter sido evitadas se não fosse o negacionismo e as negociatas criminosas de Bolsonaro. Mas é também um país em chamas porque ainda há pouco tempo se tinha incendiado o Museu de História Natural no Rio de Janeiro. agora foi o Museu do Cinema que em São Paulo se incendiou. Perdem-se arquivos de valor incalculável e tudo por negligência deste governo criminoso de Jair Bolsonaro. o Presidente da República Português vai inaugurar ou reinaugurar o restaurado Museu da Língua Portuguesa em São Paulo. Vai ser um grande museu mas Bolsonaro vai estar ausente dessa inauguração. ele é completamente desinteressado pela língua portuguesa para ligação à lousofonia pela defesa dos valores essenciais da liberdade e da justiça social e a isso não é alheio este seu afastamento da inauguração de algo tão importante para o próprio Brasil. Bolsonaro neste momento é um cancro que é urgente extirpar no Brasil e são os brasileiros que têm do extirpar. Esperamos que o consigam a breve trecho. E vou aconselhar-vos agora não um mas três livros para leituras de férias. Quem quiser ler ensaio quem quiser ler poesia quem quiser ler romance ou os três quem sabe tem agora este mês de agosto para pôr em dia as suas leituras. E começo pelo ensaio. Começo por um filósofo que neste momento é um dos filósofos mercantes a nível mundial que escreveu esta obra esta obra notável intitulada Lenin 2017. É um livro em que ele escalpeliza as relações de Lenin com Stalin e nós podemos aperceber-nos através deste livro até que ponto a União Soviética poderia ter levado um caminho diferente se as suspeitas que Lenin lançava sobre Stalin e se grande parte da política que Lenin pretendia levar a cabo dentro da União Soviética se essas políticas fossem levadas a cabo por alguém que não fosse propriamente Stalin. Talvez não tivéssemos tido Segunda Guerra Mundial talvez a União Soviética fosse completamente diferente do que é hoje seria certamente sem Stalin e certamente que teríamos hoje um mundo melhor se estas denúncias já estas suspeitas que Lenin lançava sobre Stalin tivessem sido levadas a cabo a sério pelo Partido Comunista da União Soviética e Lenin tivesse conseguido afastar Stalin do poder dentro da União Soviética. É uma reflexão que vos aconselho a ler que no fundo coloca luz muita luz sobre factos importantíssimos e essenciais da história do século XX e da história dos tempos de hoje também. Depois eu aconselhava um romance de Roberto Bolanho Roberto Bolanho que é sobretudo conhecido por esse enorme romance 2666 escreveu este romance Espírito da Ficção Científica que vos mostro aqui numa edição com uma capa muito bonita da Quetzal este romance é um romance que já contém em si muito daquilo que Roberto Bolanho iria desenvolver em 2666 e se lê muito mais facilmente porque é um romance relativamente curto mas extremamente tenso extremamente imaginativo e vamos lá ver no final até um pouco picante para férias. Finalmente de poesia aconselho-vos a poesia completa de Manoel de Barros editada em Portugal pela Relógio d'Água Manoel de Barros foi um dos grandes poetas brasileiros e a sua obra permanece como uma das obras marcantes da literatura lusófona aconselho aqueles que gostam de poesia aconselho a todos no fundo porque mesmo aqueles que não leem habitualmente poesia ficarão maravilhados se lerem a poesia completa de Manoel de Barros e é com estes três livros de Zizek de Bolanho e de Manoel de Barros que vos aconselho a terem como leitura de férias e com este espécime com amizade até ao próximo Política Impura pedindo-lhes que partilhem subscrevam o canal coloquem gosto mais uma vez Música 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 Música